Nada do que foi e será De novo, do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar No livro, no livro Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem fingir pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora E aqui dentro sempre Como uma onda no mar 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 Nada do que foi e será De novo, do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar No livro e vindo ao inferno E tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu há um segundo Pois tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem fingir Nem fingir pra si mesmo Mesmo agora Há tanta vida lá fora E aqui dentro Sempre é Como uma onda no mar Acabamos de voltar Acabamos de voltar, senhoras e senhores Estamos de volta